Bom dia, Brasil! Gente, como eu esperei por esse dia. Ali, gente, o fotógrafo já está preparado. Acabei de acordar, gente. Estou aqui em cima do castelo. Ai, meu Deus! O casamento vai ser ali, ó, no cantinho, tá vendo? Olha aqui esse lugar. Essa aqui é apenas a varundinha, sabe? O meu parto, bem ali. O quarto de princesa, tá, gente? Olha isso! Dá um pouquinho de bagunça já, porque... Lilian, que vai cuidar da gente, né, Lilian? A minha mãe ficando diva. Olha a vista que a gente tem daqui. Já botaram meu tapete. Ai, caralho. Olha o banheiro desse lugar, gente. Estou na minha casa. Essas pedras. Gente, que acho que é onde está em Pava, tá? Vocês querem fazer 15 anos, casamento. Vocês têm desconto. Eu não estou nervosa. Estou bem calma. Aham. Sei. Estou um pouquinho. Mas bem pouquinho mesmo. O meu vestido foi a Vianas Noiva, que fez a Vianas Noiva lá do Park Shopping. Que vestido. Você já devolveu aí no vlog. Um spoiler bem rápido do meu vestido pra vocês, gente. Nossa, mas essa da minha só come, cara. Que isso. Quem vai levar as alianças pra titia? Tietia. Mamãe, mamãe, mamãe. 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 Mentira, eu estou muito calma. Gente, o Jeff ainda não terminou meu cabelo, mas olha como já está lindo. Agora a Lilian vai cuidar da minha make, gente. Fica bem bela. Mentira, você está se preparando, meu Deus. Está lindo, tia. Eu estou. Está linda. Está. Está, meu amor. Está. Você está igual um anjinho, vida. Olá. Oi. Vai lá, avô. Chegou a hora, Brasil. Não era apenas eu, nada de mais. Chorava enquanto meu coração escondia, seguindo os teus sinais. Você era você, Tão espesso. Tão espesso. Tão espesso. Essa poesia, o dono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois Ô Diego, Jaque Que o Senhor vençoe e guarde a vida de vocês E faça responder só por vocês, o seu rosto Deus abençoe em nós Que que era amor Quando eu te achei em mim Que me perdi E você Somos essa poesia, o dono e ventania, praia e carioca E eu só quero ver como linda você é E eu também Música Música Hora da ficha de dança Música 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 Olha que lindos meus noivinhos Lindo demais Daquele também lindona Graças ao trabalho Eloyne, beijo Obrigado Tá tudo lindo, gente Perfeito, maravilhoso Realizei meu sonho Quasei que a mulher mais linda do mundo Preparado já aqui A vontade de comigo então Pessoal, não pare de jogar pra aquela prima encalhada não, tá, Jaque? Levanta pro voto Agora é sério É um É dois É três É um É um É um É um Melhor casamento que eu já fui Comi E o meu, como é que fica? Eu sei tudo, Jaqueline, sério Obrigada Filma aqui ela levando um docinho pra casa Filma aqui ela levando um docinho Muita comida, gente Jaqueline, foi? Oi? Jaqueline Meu pai não bebe, hein? Ele não bebe Gente, olha a minha sogra Que isso Esse look Linda Ai, olha o meu sonho Oi, garoto Olha esse presente, gente Oi, gente Segue a gente lá no Instagram Faz foto persona, tá? Mas, gente, o castelo fez tudo Ser mais que perfeito Ai, incrível Ó Dá pra ver não, amor? Vai Bebeu a bea só? Como é que tá? Aqui estou eu com os meus melhores padrinhos da noite Não querendo me bater, Jaqueline Porque eu não gravei tudo Só que a gente tava vivendo o casamento junto com vocês Então não dá Foi demais Foi demais Quem é a noiva aqui, gente? Quem é a noiva? Tchau, amigo Vai com Jesus Gente, foi o melhor casamento da minha vida Foi um único também Ai, não tá difícil de ir, Jesus Eu e Diego vamos tentar fazer um negócio que a gente não tentou na festa Mas a gente vai tentar aqui nesse momento Espera aí, você só vai Eita, eu consigo te pegar Que voz das liga Ai, não tem que parar E tomar a minha vida Não tem que parar 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 A CIDADE NO BRASIL